Apreensão de drogas também em Pedra Azul, no Vale do Jequitionha, onde a Polícia Militar efetuou a prisão de indivíduos pelo crime de tráfico. Quase 20 mil reais em entorpecentes foram apreendidos. A ação foi uma resposta à repressão a crimes violentos com realização de abordagens a pessoas em atitudes suspeitas a bares e também a veículos. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedra Azul.